Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo. No estado de Indiana, lá nos Estados Unidos, aconteceu algo muito estranho, que é uma igreja que está simplesmente fundada dentro do cristianismo, porém eles usam alguns tipos de dogmas meio estranhos. Por exemplo, eles creem que a ervinha verde, que eu não posso falar o nome aqui para o YouTube não bloquear o vídeo, eles acham que foi dado por Deus para que eles possam fumar simplesmente. É isso mesmo, eles acreditam que essa erva verdinha que eles estão falando aí é algo bom para eles e podem trazer coisas espirituais para a vida deles. Agora você imagina, uma igreja que se diz igreja cristã, está com um fundamento em usar a famosa ervinha verde. Quando nós se deparamos de situações como essas, nós devemos perguntar a nós mesmos, se eu usar isso, qual edificação vai trazer para mim e para o meu próximo? O que acontece realmente é o seguinte, as pessoas para justificarem o seu pecado carnal, eles pegam textos isolados para poder fazer aquilo que bem lhe agrada. Ou seja, se o povo acha que isso é pecado, eu vou mudar isso e vou pegar um texto isolado para justificar o meu pecado. É isso que algumas pessoas fazem. Para justificar os seus pecados, eles vão na Bíblia e pegam totalmente versículos isolados, que não tem nada a ver com o contexto, para falar que é certo, que está certinho diante de Deus. Mas na verdade não é isso que acontece, ou seja, texto fora de contexto é pretexto para quê? Para heresia. E é isso que aconteceu aqui. Aí para justificar o seu pecado, ela cita Gênesis capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte, Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Sabe qual é o grande erro dessa passagem que ela tenta justificar o seu pecado? Que o que Deus está dizendo aqui é alimento, é para você se alimentar, não para você sair por aí fumando as ervas. Isso que é algo errôneo. E essa instituição é conhecida como a primeira igreja dos canábis nos Estados Unidos. E é reconhecida até pelo governo, para vocês terem uma ideia. Sabe o que é isso? Apostasia. É isso que está acontecendo. O que você está vendo por aí é o quê? É casamento de homossexuais dentro da igreja, é o uso dessa erva dentro da igreja, em algumas seitas, que se intitulam às vezes cristãs, mas são seitas, e você vê coisas piores do que essas. O que está acontecendo é o seguinte, Jesus, novamente eu venho alertar vocês, Jesus Cristo está próximo. É claro que nós não sabemos a qual momento isso irá acontecer, mas isso que está acontecendo nos dias atuais são evidências de que o fim está próximo. E sabe o que é pior? Essa integrante, ela diz que Jesus andou com os pecadores, andou com os fariseus, andou com todos aqueles que estavam ao seu redor. E ela diz que se hoje em dia Jesus estivesse aqui em carne, presencialmente com eles, se esse grupo colocasse na mão de Jesus um baseado segundo eles, Jesus iria fumar. Você acredita nisso? Foi isso que a moça disse. É isso mesmo que ela disse. Vocês acreditam nisso? Ela disse que se hoje Jesus estivesse entre eles, eles dariam um baseado para Jesus, e ela diz que provavelmente Jesus aceitaria. Vocês estão vendo o nível que está algumas pessoas que se dizem cristãs? Então fiquem atentos a estas coisas. Mas não se esqueçam o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o 3, que diz o seguinte, que nos últimos dias apareceriam espíritos enganadores que ensinariam falsas doutrinas que provém de demônios e não de Deus. Então essas coisas que estão acontecendo aí, claramente não é a voz de Deus, é a voz de Satanás. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e se você gostou, ajude o canal. Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.